Aplausos Primeiramente, boa tarde. Como você falou, a gente tem a semana cheia agora para aprimorar os erros que a gente cometeu no jogo lá na nossa estreia. Tivemos um descuido ali no começo do jogo, tomamos dois gols, mas o time não deixou isso abalar, a gente continuou em cima, persistindo. A gente voltou para o intervalo ali, como o professor falou, podemos ajustar, acertar o último passo ali no último terço, conseguimos fazer o gol. Novamente, tivemos mais um descuido ali no final, no segundo tempo, tomamos a virada de novo, mas mesmo assim a gente conseguiu novamente empatar, não desistimos, fomos buscar e conseguimos virar. Foi uma estreia muito boa para o grupo, que não estava se entrosando ainda, saiu muita gente, chegou muita gente, a gente estava se entrosando, então foi uma estreia muito boa. Agora, como você falou, é preparado, que domingo já tem mais um clássico aí com o Souza, batom o campeão da Paraíba. A gente está preparado e vai fazer um bom jogo. Carlinhos, poucos dias de trabalho com o Vaguinho e com os novos atletas que chegaram aí nessa intertemporada. Qual foi o trabalho diferencial que o Vaguinho abordou com vocês nesses poucos dias, para que ele tivesse uma reação de tempo no sábado lá em Ceará, em São Paulo? Foi uma boa semana de treinamento que a gente teve, muito treinamento tático, briga de primeira, segunda bola. E uma coisa que nos motivou muito foi a gente não desistir, mesmo a gente perdendo por 2x0, ele estava acreditando na gente, ele chegou no intervalo, falou que a gente tinha feito um bom primeiro tempo, que não foi o primeiro tempo ruim, apesar de dois gols que a gente levou. Tanto que a gente voltou para o segundo tempo, a gente não deixou cair, permaneceu em cima, até buscar a virada. Antes do 7 minutos que foi colocado no primeiro gol, vocês tínhamos criado 3 oportunidades listas de gols. Eu acho que a semana é boa para aprimorar essa situação, principalmente aqui no 1x0, né, Thiago? Foi o que a gente já teve uma conversa sobre isso já, e a gente vai aprimorar, como eu acabei de falar, agora a gente vai ter a semana cheia de treinamento, de trabalho para poder ajustar, principalmente isso aí, o último passe no último terço do campo ali, que é onde vai nos ajudar a fazer os gols, a buscar as vitórias. A gente, como você falou, teve três oportunidades ali no começo de matar o jogo, a gente não pôde concluir da melhor maneira, mas é como você falou, a gente tem sempre a oportunidade de poder aprimorar, e durante a semana que vai aprimorar isso, para que domingo a bola entre. Tem a presença da torcida em casa nessa próxima partida, é um ponto a mais para vocês? É, isso aí é uma força que nos dá, né, que é que todo jogo, no caso, a torcida do 3, a torcida do Galo, está nos apoiando, independente do resultado, gente perdendo ou ganhando, eles estão lá, eles estão gritando, não deixa de gritar, até o jogo acabar, eles nos apoiando, e isso é uma força que a gente ganha mais, o jogo americano. É, apesar de haver muitas mudanças, né, como houve no time da gente, saiu muita gente, mas também chegou muita gente de qualidade, eu creio que nosso grupo é um grupo muito forte, é um grupo que vai brigar para ser campeão, é um grupo que vai conseguir o acesso, então a gente está preparado para esse jogo, vai ser um jogo muito importante para a gente, por conta da rivalidade que já virou, né, 13 e Souza, então eu creio que a gente está preparado, a gente vai fazer uma boa semana de trabalho, vai ajustar tudo que a gente derrubou nessa estreia, para que não aconteça de miga e a gente possa sair com essa vitória. Provavelmente a equipe do Souza devem fechar, como é que a outra vez, o esquema tá com 4, 5, 1, quer dizer, isso é a mesma coisa, eu acho que a rotatividade tática de jogo deve ser implementada pelo técnico do Aguinho Dias, deverá talvez superar o adversário, quer dizer, acho que é a forma dele jogar, né, a gente também já esperava naquele jogo que eles iam vir recuado, mas a gente tentou, foi mais por falta de a bola não querer entrar, a gente não estava no dia a bola, a gente tentou várias vezes, teve duas bolas na trave, vários chutes, a bola não queria entrar, né, então eles estavam no dia bom, o que a gente vai ajustar para esse jogo é o que o Vaguinho gosta muito da finalização, a bola ali no último terço, treino muito tático, então eu creio que isso vai nos ajudar muito aí para esse jogo, para a gente poder furar a linha de trás dele lá, essa defesa baixa que eles vão vir. De 5 a 10 mil, 13 anos próximos, isso aí vai diminuir bastante a altura do jogo, de 5 a 10 mil torcedores do treino, isso aí vai diminuir, a gente tem tudo mais quem sabe, né. Mas isso não vai nos abalar, a gente, independente de quem for lá, eu sei que eles vão estar nos apoiando, então isso é o que vai nos motivar, buscar a vitória, porque eles merecem muito. Obrigado.